Olá galera do Adorazinho, se inscreve com vocês um dos dinossauros mamães. Existe uma mamãe aqui de uns sete herbívoros. Então pedem um giganonça. E uns espinossauros. Um filhote, a fêmea e o meu pai. E eles vão tacar o giganonça. O pai mata. E eles comem. E eu dei bívoros vão à floresta. E fui.